Me levantaram puxando pelo meu braço, me machucando, aquilo foi muito abusivo, muito... Porque eu tenho certeza que se fosse uma japonesa eu não teria feito isso. Fez porque eu era estrangeira. Por abuso de autoridade, por agressão, por perseguição, por discriminação. Então você está dizendo que eu não posso ser o chikoshi taikam? Combinem-me e ter o chikoshi taikam. E se você não pode ser o chikoshi taikam. O chikoshi taikam. O chikoshi taikam. Precisava de cinco policiais? E aí E aí E aí Hoje no programa eu gostaria de apresentar dois casos que são considerados a mais grave de todos os tempos, porque realmente, não sei se vocês já notaram, que eu vou sempre bater nessa mesma tecla. Eu não vou aceitar discriminação, principalmente por parte do órgão governamental aos estrangeiros. Não importa que nacionalidade tenha esse estrangeiro. É isso. Recentemente teve um caso de uma brasileira, que eu acho que todo mundo está acompanhando na rede social até, sobre o caso dessa brasileira que houve o subsídio negado pela prefeitura, apesar que depois o prefeito andou pedindo desculpas para a comunidade estrangeira, só que a comunidade estrangeira ficou muito indignada porque o próprio funcionário, em uma das questões, ele tinha dito a seguinte frase, volta para o seu país. Disse para essa brasileira, volta para o seu país. Gente, isso é discriminação. Não aceite isso. Se você paga os seus impostos corretamente, rigorosamente em dia, não tem o que você temer, não há diferença entre japonês e estrangeiro. Não tem diferença. E além dessa questão, dessa brasileira que foi discriminada, vou apresentar o caso de uma empresária brasileira, que foi discriminada totalmente pela polícia, pela polícia de Okinawa. No caso da brasileira, dessa empresária que foi discriminada lá em Okinawa, se vocês olharem o vídeo, gente, eu tenho certeza que todos vão se impactar. só pelo fato de ver a agressão da polícia em relação a uma empresária que tem apenas um metro e meio de altura, muito delicada. E ela ainda, inclusive, comentou para a polícia que ela tem dificuldade de caminhar, que ela tem problema na perna esquerda. E a polícia queria tirar ela forçosamente do carro. Ela falou, não, mas eu preciso primeiro urinar para depois continuar conversando. Ele falou assim, não, urina no carro mesmo. Mas se vocês olharem o vídeo da agressividade da polícia contra essa empresária, vocês vão ficar de boca aberta. Eu quero que vocês comentem o que vocês vão achar se fosse você a vítima no lugar dessa empresária. Tudo bem, Sheila. Eu queria que você pudesse esclarecer um pouquinho mais tudo o que aconteceu no dia 10 de junho, ou dia 11 de junho, foi de madrugada, às duas e meia da manhã, mais ou menos. Aí eu estava saindo com um casal de amigos, né? No momento que a gente resolveu ir para casa, eu peguei o meu carro e eu estava posicionada no farol, pegando o caminho de casa, estava esperando o farol abrir, e eu vi que o carro da polícia passou na mão contrária a mim, e eles passaram me encarando. De uma maneira que eu nunca vi japonês me olhar antes. Eu moro há 25 anos no Japão, eu sei muito bem como é o trato da polícia. Naquele momento eu senti uma coisa tão ruim. Eu falei para a minha amiga, nossa, você viu como eles encararam? Mas com um olhar de preconceito, sabe? Quando você olha alguém e já com algum tipo de má intenção, aí eu falei para ela, eles vão vir atrás da gente. E eu paradinha ali no meu farol, eu só vi pelo meu ouvido que eles retornaram, vieram atrás, nesse momento o farol abriu. O farol abriu, eu continuei a minha rota, passaram uns 300 metros, eles anunciaram, né, pela rádio que era para encostar o carro, e nesse momento eu parei e encostei o carro. Foi uma coisa assim, bem simples. Só que o jeito que eles passaram, o jeito que eles olharam, a maneira que eles vieram atrás, isso tudo ficou muito claro naquele momento, a intenção de me parar justamente porque eu era estrangeira. Aí no que eles vieram, eu já estava com a minha carteira de habilitação na mão, com o ouvido abaixado, super calma, sorridente, entreguei a minha habilitação para o policial, e eles já vieram já com vários kits na mão, com uma energia super pesada, perguntando se eu falava ni hongô, se eu falava inglês. Aí eles, ah, você é brasileira, né? Eu falei, sou. Não tem como eles saberem pela minha carteira de habilitação, né? Mas por algum motivo assim, eles perceberam, talvez, a minha pronúncia e tal. Aí a gente conversou um pouquinho, aí eles queriam que eu fizesse o teste, o bafômetro que fala, né? O teste de verificação de álcool. Aí eu falei assim, ah, tá. Mas eu sou obrigada a fazer esse teste? Porque no Japão nunca ninguém me parou e me pediu para fazer teste. Tipo assim, eu sou obrigada a fazer esse teste? Então me fala onde está escrito que eu tenho que fazer o teste. Eu fiz essa pergunta. Nesse momento, eu acho que ele sentiu despeito, alguma coisa assim, e eles começaram a me tratar mal. Aí eu peguei e falei, eu acho que estranho, né? Japonês falando assim, policial, geralmente eles são extremamente educados quando eles param a gente, até no trânsito, para dar multa. Eu já peguei multa no Japão, eu sei como que é essa parte. E ali eu estranhei. E a minha amiga fala bem, e rongou também. Aí eu fiquei, eu não mostrei que eu falava tanto rongou. Então eu falava rongou um pouquinho, e falava um pouquinho em inglês com eles e tal. Aí eu peguei e falei assim, posso ir no banheiro? Eu quero ir no banheiro. Por quê? Eu estava saindo de um lugar que eu não quis ir no banheiro. Naquele lugar, a minha casa era perto, eram uns 15 minutinhos, né? No que eles me pararam, eu falei, então, posso ir no banheiro? Eles não, você não pode ir no banheiro. Oxi, como assim? Aí eu peguei meu celular e filmei. Falei assim, você está me falando que eu sou proibida de descer do meu carro e ir no banheiro, o banheiro era na frente. Não, você é proibida de descer do carro e ir no banheiro, você não pode. Eu falei, então eu vou sair, eu vou fazer xixi na rua. Ele, não, você não pode descer do carro. Aí eu falei, eu vou ter que fazer xixi no carro? Ele é, faça xixi no carro. Gente, eu achei aquilo o maior absurdo da minha vida no Japão. Eu moro 25 anos aqui. Eu nunca vi alguém tratar outra pessoa dessa forma. É um direito meu humano. Se eu pedir, eles têm que me permitir ir no banheiro, até onde eu entendo. Então você está dizendo que eu não posso ser o chico-chico. Combinado com o chico-chico. Aí naquele momento, eu falei, tá, eles não sabem quem eu sou. Eles estão me tratando como se eu fosse qualquer estrangeira que não tem conhecimento de nada. Aí eu peguei e falei assim, bom, então se eu não posso ir no banheiro, eu não vou fazer o teste. Claramente, não, se eu não posso ir no banheiro, eu não vou fazer o teste. Porque você não tem como me obrigar. Tal. Aí nesse momento eu liguei para um amigo, verifiquei, ele falou que realmente eu não era obrigada a fazer o teste. Eu imaginei, eu vou para a delegacia, eu faço xixi, daí eu faço o teste, acaba tudo e pronto, porque eu não bebo álcool. Raramente alguém vai me ver bebendo, porque eu sou alérgica. Então se eu bebo, eu fico vermelha, se eu bebo, eu fico com falta de ar, etc. e tal. Então assim, ele chegou a falar, depois no meu depoimento, acho que um dos policiais chegaram a falar, que eu estava cheirando álcool. Eu falei, gente, é mentira, impossível. Impossível eu estar cheirando álcool. Porque eu acho que ele queria um argumento para falar que ele tinha que me testar porque eu estava cheirando álcool, que é completamente mentira. Mas resumindo, a partir daí, eu acabei fazendo xixi dentro do meu carro. Gente, eu fiz xixi dentro do carro, porque eles me impediram de sair do carro. O tempo todo eu estava com a janela aberta, conversando com eles. Aí eles vieram. Eu sei que demorou meia hora esse processo entre eles irem e virem. O que ficou muito claro para mim naquele momento foi quão abusivo eles foram. Eles poderiam ter me parado, eles poderiam ter me impedido, eles não poderiam ter me impedido de ir no banheiro. Sabe? Até o ponto de eles pararem o carro, estava ok. Mas a partir daí, quando eu pedi, posso ir no banheiro, eles negaram. Aí eu deixei de ser colaborativa com a polícia. E eu entendo, hoje, depois de analisando tudo o que aconteceu, que o fato de eu ter falado não para eles, eles sentiram muito desrespeito, né? E a partir daí que começou todo o problema. Porque demorou 30 minutos da gente negociando. A minha funcionária, que estava comigo, né? Ela quis ir no banheiro e falei, meu, vai, vai. Ela saiu do carro, eles começaram a impedir ela, bloqueando ela a andar na rua. Ela pegou, forçou, ela foi no banheiro com eles atrás dela. Ela foi no banheiro com eles, na porta do banheiro esperando ela. Tipo, foi mega constrangedor. Até que a funcionária do combine chegou e perguntou o que estava acontecendo, né? Por que vocês estão aqui? O que está acontecendo e tal? De tão... Parecia que a gente era criminosas naquele momento. Nem permiti que ela entrasse no combine e fosse no banheiro em paz, eles deixaram, sabe? Aí, quando ela volta do carro, já tinha sido anunciada prisão. Que eu achava que, quando eles falavam prisão, era ir para a delegacia. Ele falou, Tairo, eu, ah, tudo bem, vamos para a delegacia. Eu achava que era a delegacia. Não. Aí, eu estava com a janela aberta, eu abri a porta, ele veio com as algemas, em momento nenhum eu resisti. Para mim, estava de boa, porque para mim, eu estava muito tranquila, eu sabia que eu não tinha feito nada errado. Sabe quando você vai em paz? Eu estava totalmente em paz, exceto que eu estava molhada. Aí, eu dei as mãos para ele algemar. Nesse momento que ele algemar, eu levantei devagarzinho, porque o meu vestido estava molhado. Aí, eu falei, eu preciso andar devagar, eu tenho um problema na perna. Nesse momento, eles começam a me empurrar. Aí, aquela cena do vídeo que você vê que eles me empurram, que eles me derrubam no chão, quando ele me levanta, um dos policiais me dá dois socos na minha costela. Depois, eles me levam para o carro. Aí, o carro não estava pronto para eu poder entrar. Eles erguem a minha mão. Eu tenho marca até hoje da algema aqui, porque eles me machucaram. o carro não estava pronto. O carro não estava pronto. Eles me machucaram porque eles ergueram a minha mão para cima, sem necessidade, viravam a minha mão assim para cima de propósito para me machucar, para me manter quieta, porque eles falavam que eu estava reagindo. Eu não estava reagindo. Simplesmente, eles começaram a me empurrar e eu falei, não me empurra. E óbvio que eu me mexi. E daí, no que eles me derrubam no chão, óbvio que eu já não levantei feliz, né? Aí mudou tudo. Aí mudou muito a minha atitude com eles. Eu cheguei na delegacia com a minha mão totalmente inchada aqui. Eles fazem aquele exame, né? De perícia e tal. Eles sabem que eu estava com muitas marcas nas minhas duas mãos, a mão totalmente inchada porque eles me machucaram. No que eu sento no carro, o carro não estava pronto, eu sento no carro, eu levanto meu vestido, mostro a minha perna e eu falei em japonês. Eu sou deficiente e eu tenho carteirinha de deficiente. Foi incrível esse momento. O policial que me deu dois socos na costela, ele me dá um chute, só que não pega em mim. Todo mundo que estava ao redor viu. Inclusive tinha uma pessoa que estava varrendo as ruas, né? Ele voltou correndo para ver aquela cena porque foi uma cena horrorosa. Esse senhorzinho viu também, os três policiais que estavam juntos viram. Eu entrei no carro, no que eu entro, que eu falo que eu tenho chogá e chatechô, que é aquela carteirinha de deficiente. Foi incrível. Eles mudaram totalmente o trato comigo. Ali, na cara do policial, eu percebi que ele tinha feito uma coisa muito errada. Sheila, me diz uma coisa. Então, quer dizer que no momento que você falou do chogá e chatechô, você falou quando você chegou na delegacia ou antes de chegar na delegacia? Eu fui muito agredida. No momento em que eu sento no carro, que eu sento para entrar, certo? Eu levanto meu vestido, mostro e eu falo da minha deficiência. Eu quero dizer naquele momento o quê? Eu não disse para não me empurrar, eu falei que eu tinha um problema e eu mostro o meu problema para validar o que eu estou falando. Eu não estou mentindo, eu não preciso mentir. Aquele momento eu vi que os policiais ao redor, na hora mudaram o trato comigo e na cara deles deu para ver o peso. Aquele peso de putz, fiz merda. Tanto que no momento que eu entrei no carro, já mudou. Ai, Onishi-san, você está bem? Ai, Onishi-san, você se machucou? Sabe, mudou totalmente. A partir do momento que eu sentei no carro que eu falei que eu tinha chogá e chatechô, eles mudaram totalmente. E outro eu falei, me errou, né? Mas se ela tem chogá e chatechô, ela não é uma gaijin burra, né? Ela deve saber de alguma coisa do Japão. E daí eu comecei falar algumas outras coisas também. Eu só vi o momento que os policiais jogam você no chão. Explica um pouquinho sobre isso. Essa parte foi o maior absurdo. Porque eu não reagi, eu abri a porta do carro, eu dei as mãos para eles colocarem as ogemas, para mim estava tudo de boa até ali. E eu só falei, eu preciso andar devagar. Então, eu acho que eles estavam com tanta raiva de mim porque eu tinha negado. Onde já se viu essa gaidinha enfolgada falando não para um policial que diz respeito? No que você vê no vídeo que eu caio, você vê que a minha perna esquerda levanta porque é a minha perna que eu tenho problema. E depois, você vê no vídeo, eu estou pulando num pé só para trás. Eu não ando para trás, eu me levanto para frente, direito. Eu não tenho equilíbrio. Eles me desequilibraram, me jogaram no chão, me levantaram puxando pelo meu braço, me machucando. Aquilo foi muito abusivo. Muito, muito, muito. Eu fiquei horrorizada com aquele trato no Japão. Gente, se tivesse sido em outro país, beleza. Ah, Brasil, ok. No Japão, não. Jamais. É inaceitável aquilo que eles fizeram comigo. No que chegou na delegacia, eu já estava com muita raiva por causa do racismo. Eu já cheguei muito posicionada, já acusando eles, já me posicionando, já fazendo o auê. Porque foi muito desrespeitoso comigo. Eu não preciso desrespeitá-los. Eles me desrespeitaram, entende? A partir desse momento é igual. Aí eu fui para cima deles. Ali eu falava, eu falava de racismo, eu falava de tudo. Falava de lei, falava de processo, falava de tudo. Eu falava assim, eu tinha um tradutor em inglês, ainda perguntava para ele, como é que fala tal coisa e tal? Ele ia me ensinando, ele erongou as palavras. Eu falei, eu vou processar vocês. Eu vou processar vocês. E foi muito interessante, Tachiu, porque eu fui tão firme no que eu estava sentindo e falando, que vários policiais vieram conversar comigo no intuito de me pedir desculpa. E eu teve um, que eu ainda conversando com ele, eu falei, eu moro no Japão há 25 anos e fui contando vários relatos, chorando. Porque, gente, a gente mora no Japão, a gente lida com preconceito a vida inteira. Eu nunca deixei de lidar com preconceito. Eu me mudei de arte justamente por excesso de racismo dentro da escola. Eu fui obrigada a tirar a minha filha da escola japonesa aqui. Porque ela sofria bullying e bullying no Japão não é só você xingar as pessoas, é você não enxergar as pessoas. É você tratar as pessoas como se elas fossem invisíveis. Eu escolhi Okinawa justamente porque eu achava que seria um lugar onde seria mais tranquilo pelo fato de ter mais estrangeiros. Eu acreditava que Okinawa era o melhor lugar no Japão para morar. Ah, tem bastantes estrangeiros, escolas internacionais, bastantes americanos. Eles gostam dos estrangeiros, não todos, né? Eu nunca imaginei que a polícia fosse ter esse trato com estrangeiro lá. Eu fiquei realmente assim muito triste com tudo que aconteceu e eu resolvi falar sobre isso e trazer mesmo, fazer barulho, porque injusto é injusto, sabe? Eu acho que a gente tem que sim se posicionar e trazer para os japoneses essa questão do racismo. Eles têm que perceber que não é porque eu sou estrangeira que eu sou menos que eles e que eles podem me tratar da maneira que trataram. Porque eu tenho certeza que se fosse uma japonesa eu não teria feito isso. Fez porque eu era estrangeira. Toda vez que tem uma encrenca com algum estrangeiro americano e japonês, vai duas viaturas. Uma viatura americana e uma viatura japonesa. Você sabe por quê? O Japão tem muito preconceito com estrangeiros. E isso os Estados Unidos é careca de saber. Porque a nossa lei é de 1945 ainda. Da Segunda Guerra Mundial. Nada foi alterado, nada foi mudado. Por isso que os americanos, os próprios americanos não confiam na polícia japonesa. Então vai duas viaturas. Uma americana e uma japonesa. Agora quando acontece qualquer outro problema com qualquer outro estrangeiro não sendo americano, aí vai só a polícia japonesa. E foi exatamente o que aconteceu com você. É verdade. E assim, eu senti muita fragilidade naquele momento no sentido de eles tentarem me manipular para fazer comigo o que eles queriam ser feito. Tanto que no momento do meu depoimento, que eu já estava na delegacia, que daí já eram outros policiais, eu entendo bem o Nihongo. O japonês fez um texto e eu falei, não, 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 pode apagar. Eu não falei isso. Ele fez um texto falando eu blá, blá, blá. Eu falei, eu não falei isso. Você pode apagar. Ele teve que refazer o papel inteiro. Você vê que existe manipulação sim para deixar para o lado deles melhor e para mim pior. Eu falei, não, pode apagar. Não foi isso que eu falei. E a mesma coisa aconteceu quando eu fui na promotoria. Eles sempre vão dar um jeitinho para amenizar para o lado deles. E ali eu fiz questão de deixar bem claro que eu tinha sido extremamente agredida por eles, que não era necessário. O japonês, ele não percebe que ele é racista. Só que ele ensina os filhos a serem racistas. A gente vai na escolinha, no Rui Coen, na creche, as crianças pequenininhas, elas têm ações, atitudes que elas aprendem dos pais. Para eles é tão normal separar. Eu me separo do que é diferente. Eu não aceito o que é diferente. Então, eles começam a criar barreiras mesmo entre o diferente, que são os estrangeiros, que têm a aparência física diferente, entre os japoneses. Aí eles criam aqueles grupinhos, aquelas rodinhas. Acaba que fica só rodinha de criança brasileira e só rodinha de criança japonesa. Não existe tanta interação. Isso é uma coisa que eu já tinha percebido. Só que era um assunto que eu falei, ah, que força eu tenho para algo, né? Nesse momento, depois que aconteceu isso comigo e eu estava lá, eu pensei muito. Eu falei, como eu gostaria de sair daqui? O que eu gostaria de fazer com tudo isso? Nada acontece por acaso. Tudo acontece para o bem maior. Eu falei, ok, de que forma eu vou usar isso para fazer algo dentro do Japão, né? Então, naquele momento, eu decidi que eu iria falar sobre isso, eu iria chacoalhar, esse assunto eu quero trazer porque é um assunto sujo, escondido, que as pessoas, a mídia vai tentar abafar de qualquer forma porque incomoda eles. E quando eu fui falar com o promotor, eu comecei já falando. Eu vou falar de algo, eu moro no Japão desde os meus 15 anos, eu amo o Japão, só que eu vou falar de algo que talvez para um japonês seja ofensivo a ouvir. O que você espera da justiça a partir de agora? Eu não vou mover nada por questão financeira, tá? Se rolar, com certeza eu quero processá-los justamente motivada por tudo que eu senti, por tudo que eles fizeram, justamente para mostrar para eles que não é porque eu sou gaidinho que eles vão me tratar de qualquer forma. Como se fosse uma educação, aprende a tratar bem as pessoas. Não é porque eu sou estrangeira que você acha que eu não falo ni hongô, que você acha que eu não sei de nada, que eu vou aceitar tudo e ficar quieta. Eu não vou me calar justamente para provar para eles, aprender a respeitar as pessoas de que é estrangeiro sim, mas sabe se virar no Japão. E outra, aquele policial que me agrediu, que me derrubaram no chão, que bateu na minha costela, aquele cara não tem o mínimo de condições de estar trabalhando o que ele faz. Ele deveria estar afastado ou estar em uma outra posição longe das pessoas porque ele não tem controle emocional, gente. Ele não tem o mínimo de controle mental. Como que alguém pode colocar uma pessoa daquela para lidar com o ser humano? Eu fiquei extremamente triste porque eu amo o Japão. Eu moro aqui 25 anos e eu nunca tive intenção de ir embora daqui. Só que assim, eu achei inaceitável, por isso que eu não quero me calar. porque eu ainda tenho muitos contatos. Eu fui atrás, eu vou processá-los, eu vou dar um jeito, eu vou fazer um auê, eu vou fazer barulho. Eu ali, dentro da delegacia, eu conseguia falar do que eu estava sofrendo e consegui mostrar para eles como era ruim o estrangeiro viver no Japão, que eles têm que aprender a respeitar as pessoas. Então, eu acho, o que eu quero, o que eu espero que aconteça com tudo isso? Que a gente acorde, a gente aprenda a se posicionar. Existe limite para tudo. Até aqui você vai, a partir daqui é desrespeito. O processo vai correr em cima daquela guarnição, da viatura, que são três policiais. Então, quer dizer, a própria delegacia é que vai responder pelo processo. Agora, diretamente, foi um policial só, então, que te agrediu? Teve um que ele estava extremamente alterado, né? Que é aquele que realmente me deu o soco, que me chutou quando eu estava no carro, só que o chute não pegou e também não saiu na câmera. É esse daí. Esse daí é o pior. Os outros dois, eu vejo como se fosse Maria vai com as outras. No caso da Sheila, a empresária Sheila, Onishi, que foi absolutamente, covardemente, agredida com dois socos na costela. É a primeira vez que eu, como repórter policial, vejo aqui no Japão. Eu, inclusive, quero parabenizar a Sheila Onishi, a empresária que teve coragem de, inclusive, nos procurar no dia 13, que caiu, numa terça-feira, para contar sobre esse caso e ela me pediu para que colocasse isso de forma escancaradamente, não é para o Japão, não, para o mundo todo conhecer o lado podre da polícia do Japão. como que é a polícia japonesa, como que a polícia japonesa age quando discrimina. Bom, a Sheila quer simplesmente processar os policiais por abuso de autoridade, por agressão, por perseguição, por discriminação. E olha, lembrando mais uma coisa que a Sheila também nos comentou, precisava de cinco policiais para poder segurar a Sheila. Depois ela falou que ainda eles chamaram reforços. Nós, da RPJ, vamos acompanhar esse processo até o final. Até o final. E vamos também relatar para vocês qual foi o resultado desse processo. E quem foi processado, quem vai ter que pagar pelo processo, enfim, quem vai pagar o pato geral pelo que aconteceu com essa vítima. Bom, gente, eu quero convidar vocês para acompanhar o site da RPJ, a página da RPJ. Eu quero que vocês também ouçam a rádio RPJ. Compartilhe o vídeo, compartilhe com seus amigos, parentes, enfim, compartilhe o máximo que vocês puderem compartilhar esse vídeo, principalmente do caso da empresária Sheila Unish. Adibuma. E aí Tchau, tchau.